nintendo ban e no vídeo de hoje vamos aprender a usar um instalador gold leaf só que dessa vez para instalar jogos nsp sem desligar o console utilizando o complemento no computador o aplicativo gold tree é muito bom você não precisar desligar o console não precisar injetar payload para ligar o console novamente e o principal é que além da velocidade ser muito alta mais alta do que o próprio tinfoil é você ainda consegue utilizar o último espaço do seu cartão porque toda vez que você põe um nsp no cartão você instala e tem que apagar nsp o problema é que quando você chega nos últimos por exemplo 10 gigas se você pôr um jogo de 9 gigas um nsp de 9 gigas você não tem onde instalá-lo agora dessa forma você consegue pegar os seus 10 gigas livre e instalar esses 9 gigas diretamente pelo computador então vamos agora para o computador então você já tem o gold leaf instalado no seu console né isso eu mostro em outro vídeo vou deixar o link na descrição desse né então assista aquele vídeo primeiro deixe o gold leaf funcionando e daí sim esse vídeo aqui é um complementar a primeira coisa a fazer é você estar com o seu desbloqueio ligado né ou seja o console ligado no desbloqueio a tela principal aparecendo ou seja ele não pode estar no slip vou conectar aqui o cabo usb tipo c no meu console então esse barulhinho foi da conexão eu tenho que ter os drivers instalados a forma mais fácil isso é através do tegra rcm gui naquela opção settings install driver dá para fazer também pelos adig tá mas não vou mostrar nesse vídeo né você já tentam os drivers básicos instalados então o console não pode entrar em slip já está com o cabo usb tipo c no computador e no videogame agora vamos na descrição do vídeo você vai ter o link para baixar os adig 2.4 xz e o gold driver são 0.3 né ponto zip vamos abrir aqui os adig tranquilo agora eu venho aqui em options list all devices ou seja me mostre todos os dispositivos que eu tenho no meu computador agora eu vou achar aqui o meu nintendo para mim já apareceu aqui direto tá então nintendo switch se o meu console não estivesse conectado pelo cabo usb-c no computador não iria aparecer aqui se eu não tiver os drivers a que você consegue no tegra instalados também ele não vai aparecer aqui tá e principalmente né ele não pode estar no slip então cliquei aqui nintendo switch e agora eu vou apertar aqui para baixo uma vez e vou achar aqui ó lib usb só um pouquinho tá esse aqui ó lib duas vezes então para baixo lib usb k na versão 3.0.7.0 tá e vamos instalar os drives o meu já está instalado por isso que está aparecendo aqui replace drive ou seja é sobre escreva né porque eu já tenho eles então você vai clicar aqui e depois eu vou clicar em sim e vou instalar instalar esses drives tá não vou fazer esse processo né visto que eu já tenho até mesmo quem já fez algumas outras coisas aqui do canal que apareceu os adig é o mesmo drive que você está instalando então não há necessidade de fazer novamente tranquilo então já aqui vou dar um não né mas você vai por sim tá é os drives dos adig já estão instalados você pode deletar agora esse programa né não precisa mais dele agora vamos descompactar o gol 3 na versão 0.3 né que ele está no formato zip abrir aqui o gol 3 vou pegar a pastinha aqui e vou arrastá-la para minha área de trabalho é bem pequeno foi super rápido não preciso mais desse zip posso apagá-lo e agora nós vamos abrir aqui o gol 3 né a pastinha na versão 0.3 abrindo então essa pasta eu tenho vários arquivos né várias dll está vamos pegar aqui o primeiro gol de 3.exe porque que ele está me dando essa mensagem porque o gol de 3 ele só deve ser aberto após o gol de leaf ter sido executado no console tá então como vocês podem ver essa mensagem tenha certeza de só abrir o gol de 3 após ter executado o gol de leaf no seu console é e aparecido aquela parte lá o item for connection ou seja esperando pela conexão tá então o gol de 3 aqui ele me deu primeiro um aviso e agora ele me deu um erro né ou seja o usb não foi encontrado mesmo eu estando com o cabo usb tipo c conectado no videogame e no console eu tinha que estar com o gol de leaf já aberto para daí sim eu poder abrir esse aplicativo então vamos fechar ele né que nós já vimos que não adianta abrir o gol de 3 antes de executar o gol de leaf e vamos filmar ali o outro console então vamos clicar aqui no álbum quem usa o desbloqueio free já vai aparecer direto aqui na tela quem usa o ex os vai vir em homebrew vamos agora para o gol de leaf essa folhinha dourada vamos apertar aqui o a vamos descer aqui para usb installation via gol de 3 vamos apertar o a e vamos apertar start assim que você abrir o gol de 3 no computador ele já vai acessar o seu computador e hd pendrive conectados a ele para que você possa fazer essa instalação via usb o meu console devidamente preparado vamos abrir o gol de 3 dessa vez ele não deu mensagem de erro tá podem reparar que já mudou aqui o status e ele já abriu o meu computador e hds externos eu não tenho jogos no meu computador mas eu tenho hd de 4 teras é com bastante jogos então vamos clicar aqui vamos ir aqui nos jogos mais novos nos jogos aqui em nsp é uma pena é que não aparece aqui as minhas fotos né que ele está aparecendo apenas nos jogos nsp deixa eu pegar aqui o rei word esse jogo aqui é muito bom aconselho muito tá que vocês joguem brigadão aí para o meu amigo gian né que me deu a dica desse jogo um jogo muito lindo fantástico mesmo então vou clicar aqui no jogo vou clicar aqui em abrir e pronto ele já apareceu aqui na tela do meu console o jogo e perguntou se eu quero instalá-lo então reparem que apareceu aqui o rei word o nome do jogo do jeito que eu deixei e aqui ele está perguntando se eu quero cancelar ou pondo para a esquerda se eu quero instalar vou apertar aqui a opção instalar deixa eu apertar aqui o a aqui no dedo aqui não está indo aqui ele está perguntando aonde que eu quero instalar no sd card na memória do console ou se eu quero cancelar tanto faz onde você ponha como eu nunca tenho espaço na memória interna que já está preenchida vou instalar no cartão mas você pode instalar aonde você quiser então vou dar aqui um a no sd card aqui ele está perguntando se eu quero ignorar a versão requerida é da nintendo ou seja se esse jogo tem um firmware mais alto do que o do seu console você vai por em cima então esse jogo aqui para mim poderia ser não bom mas vou por aqui sim né no caso você tinha dúvida pode por em cima que não tem problema então apertei aqui e ele começou a copiar então após um pequeno corte no vídeo jogo já praticamente instalado reparem que a taxa está em 45 megabytes por segundo então uma taxa muito alta tá é quando eu faço isso usando o mesmo cabo na mesma porta usb-c lá 3.1 é a taxa vira em 30 35 então eu gostei bastante desse programa que eu achei ele mais rápido vamos sair agora do programa vamos testar aqui o rainword para ver se ele está funcionando pegar aqui o meu usuário e reparem que o jogo está funcionando normalmente tá então jogo muito top recomendo demais então para mim não funcionou essa instalação para jogos maiores do que 4 gigas agora para jogos menores funcionou perfeitamente não teve nenhum jogo que tenha dado erro então se para você funcionou se você quiser deixar nos comentários eu agradeço bastante e como eu falo para vocês eu ainda prefiro usar o tinfoil mas como esse se mostrou mais rápido então para jogos menores do que 4 gigas eu estou usando ele já para jogos maiores que 4 gigas eu estou usando o bom e velho tinfoil espero que vocês tenham gostado um abraço e até o próximo